Fala, torcedor, ao viver de tudo bem? Abel toma decisão e Leila cancela negócio por mais um reforço no Palmeiras. O Palmeiras tem a base de um time comandado por Abel Ferreira que vem se destacando desde os últimos anos. Para esta temporada, o Verdão trouxe dois reforços bem interessantes que vem se destacando logo de cara no palestra, o volante colombiano Richard Rios e o meio-atacante Arthur vêm recebendo oportunidades e dando conta do recado na equipe. Agora, o ao viver de paulista poderia ter tido um terceiro reforço para outro setor do time, mas por uma decisão de Abel, Leila acabou não fazendo negócio pelo reforço. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Continuando, de acordo com informações trazidas por uma publicação do portal AllSport, após o zagueiro Kuzevich sair do palestra, existia a possibilidade de que o clube fosse ao mercado para contratar um zagueiro. Porém, o comandante português observou uma situação dentro do elenco e acabou mudando de ideia. Ainda conforme o All, essa decisão de Abel foi tomada após observar a humildade do jovem zagueiro Kaique Naves, que aceitou ser opção como reserva no elenco e está empenhado em aprender e evoluir no Palmeiras. Na noite da próxima quarta-feira, dia 24, às 19h, jogando-o fora de casa, no Paraguai, contra o Serro Porteno, o alviverde paulista entra em campo pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Verdão tem seis pontos e está em segundo lugar no Grupo C, com a mesma pontuação do líder, Bolívar. E aí torcedor palmeirense concorda com essa decisão, sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários pois sua opinião é muito importante, se inscreva no canal pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.